Movicom Vídeo, canal de Mauro C.D. Jesus. Então, meus amigos, estou só uma novidadezinha aqui para vocês, como vocês estão vendo aí na tela. Moedas do Tempo do Império, 1822 a 1831. Foi a época que D. Pedro teve o seu primeiro reinado, né? D. Pedro I, em seu primeiro reinado, quando ele decretou a independência em 7 de setembro. E de 1822, e ele ficou até 7 de abril de 1831, quando abdicou o do trono, né? Então, essas moedas do tempo dele, dessa época aí. Então, são as moedas que estão bem usadinhas. Essa moeda tem uma história. Um amigo meu recebeu de uma pessoa, né? Que foi limpar o terreno numa chácara. E na hora que ele bateu a enxada na terra, soltou as moedas do chão, de dentro da terra. Aí ele pegou, ainda deu uma procurada se tinha alguma a mais, mas não achou. Achou só as três aqui. Aí ele não era... Tinha nem conhecimento de nada. Chegou lá com o meu amigo que mexia com antiguidade na época, e ofereceu as suas moedas para ele. Então, tem essa história aí. Talvez, se nesse local tivesse ido lá com... Cavar mais ou com detetor de metais, talvez nesse local tivesse bem mais. Só que nós não sabemos o local. Mas tem aqui três moedas. Uma de 40, né? Aliás, uma de 80 e duas de 40. Essas duas são de 40. E essa aqui, de 80. Aqui no verso, ou no verso aqui, no verso da moeda, no reverso, né? Teria que ter o brasão do império. Aliás, tinha, né? Antes, mas... Se vocês olharem bem aqui, dá para perceber um pouco do desenho do brasão. Deixa eu mexer com vocês, ó. Olha, dá para perceber aqui um pouco do desenho do brasão. Então, aqui no reverso, seria o brasão do império, ladeado acima com a palavra In Oc Signo Vincis. Mas não dá para ler nenhuma delas. Dá para... Só dá para perceber a sombra do brasão de leve. Mas ficar no tempo enterrada, então... Houve um desgaste grande, né? Nessa aqui também dá para ver um pouquinho aqui embaixo. A parte do brasão, brasão do império, lógico. E em cima também tem uma outra parte do brasão do império. Vocês já devem ter pensado... Poxa, cara é sortudo, garimpa aí. Não, nesse caso aqui, eu consegui achar uma pessoa que tinha as moedas, mas ela não está vendendo e nem me doou as moedas. Ela só emprestou para mim fazer o vídeo, para mostrar para vocês, né? Porque de repente se escuso com as moedas dessas, eu já vi pessoas acharem que são medalhas, né? Não pensa que é moeda. Então, mais uma curiosidade aqui para vocês, né? E curtem aí. Digo o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam das moedas. Existem várias moedas dessas em muito melhores condições, né? Onde você consegue ler. Para você ter a ideia, em volta das moedas aqui, tem tudo escrito. Essa de 80 aqui, deixa eu ver se dá para melhorar para vocês, para vocês darem uma olhada. Para vocês notarem que tem uma inscrição em volta da moeda todinha e embaixo, 1825R. Entendeu? Então, se você pegar uma moeda dessa aqui em ótima qualidade, você vai ter toda essa inscrição com bastante clareza. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Dê um ok aí. Compartilhe. Comentem também. É bom ver o comentário dos amigos aí. o que eles acham. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Ok?